Bom, eu continuarei usando máscara, eu estou, meus 68 anos, acho que já faço parte de um grupo de risco diferenciado e faço questão de continuar usando máscara em ambientes fechados. Em ambientes abertos, eu acho que é admitido a não utilização das máscaras. Acho que nós estamos numa queda, é importante a gente acreditar que sim, existe uma queda no número de casos, de hospitalizações e de mortes, mas não é uma queda que se aproxime de zero, é uma queda que se aproxima de um platô, de um momento de estabilidade e não de uma redução total do número de casos. E temos ainda essa ameaça da BA2. A BA2 é uma variante que ainda não, nós não temos total conhecimento sobre ela e ela pode se transformar em uma preocupação. É nesse sentido que eu vou continuar usando máscara em ambientes fechados. Agora, é possível dizer, eu até estava ouvindo alguns outros especialistas, doutor Gonzalo, e eles consideram um erro a decisão do governo, né? Dizendo que foi errada a decisão do governo. O senhor diria isso? Foi errada a decisão do governo ontem? Veja, antes da decisão do governo do estado de São Paulo, nós tivemos a decisão do governo do município do Rio. Do município do Rio, que tomou a decisão baseado em uma opinião de um conjunto de profissionais. Eu conheço muitos dos profissionais do Rio que tomaram essa decisão. Imagino que o governador do estado de São Paulo também tenha se valido da informação técnica de um conjunto de pessoas, de técnicos. E eu não participei de nenhuma das duas discussões. A do Rio, a decisão foi tomada por unanimidade. E eu conheço os técnicos. Eu não sei o que eles discutiram e o que os levou a acreditar que este é um momento de abertura. Também não sei o que aconteceu aqui, no núcleo técnico que assessora o governador do estado, a tomar essa decisão. Mas nos dois momentos em que essa decisão foi tomada, no Rio e aqui em São Paulo, e em outros estados da federação também, eu não tenho dúvida que foi muito importante a questão política das eleições deste ano. Conclui para a gente, doutor Gonzalo Vecina, a gente está com um probleminha de conexão. Vai e volta, vai e volta. Mas eu estava até lendo aqui o Nicoleles, muito bravo com essa decisão, dizendo que foi um erro, que é algo que é eleitoral, e que a máscara é um símbolo importante, já que ainda estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo um momento em que as opiniões serão exacerbadas. Vamos ter a direita e a esquerda, a gente falando o que bem entender. Eu acho que a gente tem que manter um pouco de calma e tranquilidade nesse momento. E sim, cabe uma decisão como essa? Eu não acho aconselhável, mas cabe. Então, a minha opinião é essa. Agora, tem gente que tem uma opinião diferente e vamos em frente. Eu vou continuar usando máscara.